Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. Das muitas lições, minha gente, que nós podemos aprender com Maria, a mãe de Jesus, uma delas é da solidariedade. O Evangelho diz que Maria estava de pé juntamente com outras mulheres quando Jesus estava morrendo e sofrendo na cruz. É um exemplo grande para nós, ou seja, não abandonar as pessoas importantes da nossa vida, e qualquer pessoa, na verdade, nos momentos de sofrimento, e estar firmes, permanecer de pé. Não é fácil fazer isso, mas nós podemos contar com a graça de Deus e nos fortalecer a cada dia para não fugirmos diante de qualquer situação.